Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a hora do nosso encontro em vésperas desse domingo maravilhoso, decisivo para o futuro nosso, e hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro, está terminando já setembro, e é dia internacional, assim, a promoção das Nações Unidas, dia internacional para combater o desperdício de alimentos. Se desperdiça alimento desde a lavoura, desde que se perde uma colheita, porque não colheram na hora, porque não puseram defensivo, fertilizante, ou porque faltou chuva, já se perde aí. Se perde no transporte, com estrada ruim que vai caindo pelo caminho, ou que vai estragando, demora a entrega e se deteriora. Falta de refrigeração deteriora também, armazenamento indevido, com consequências trágicas para o produto, demora no transporte também, e na nossa casa. O desperdício é a gente fazer demais, comprar demais, e depois jogar fora um terço do que se comeu. Restaurantes, a mesma coisa. Eu conheço donos de restaurantes que guardam a comida que sobra, e aí vem morador de rua, distribui ou leva para um orfanato, para um asilo devidamente acondicionado. Não é a comida que sobra no prato do cliente, não, é a comida que sobra na panela, na cozinha. Esses países que passaram por fome, passaram por guerra, sabem muito bem o que é o tamanho do pecado de desperdiçar alimento. Eu, quando era menino, eu aprendi, jogar pão fora é pecado, é um pecado grave. Isso aí resume tudo. Bom, e um aviso, sexta-feira, 30 de setembro, é o último dia da campanha de vacinação contra a poli. E só 54% dos 14 milhões de brasileirinhos com menos de cinco anos foram vacinados. Vacinaram 6,273 milhões. E quando o ministro da Saúde quis fazer uma chamada geral pela televisão e pelo rádio, foi proibido pelo TSE, porque achando que era campanha eleitoral não tinha nada a ver. O TSE deve estar muito arrependido de ter tomado essa atitude. Por que tem tão pouca gente? Pelo medo, ainda aquele medo criminoso que plantaram na cabeça das pessoas. Medo de sair para dar uma gotinha para a criança. Isso é muito importante. Então vamos aos temas de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei. Bom, às vésperas da eleição chegaram observadores estrangeiros. Como em todas as eleições, eles são convidados, ou num caso assim mais, por exemplo, Nicarágua, não precisa nem convidar. Os órgãos internacionais de direitos humanos querem ir lá saber o que está acontecendo. Aqui foram convidados e visitaram o TSE. É gente que vai verificar se o eleitor não está sendo coagido no voto, não está sofrendo pressão na hora de votar. Outra coisa é acompanhar a apuração, a contagem dos votos. Nas eleições convencionais, em quase todo mundo, a contagem é manual, fica mais fácil de acompanhar, a não ser como acompanha no mundo digital. Não sei se esses observadores têm uma tremenda percepção de assuntos digitais que dão uma olhada e percebem que as coisas vão bem ou não vão, mas enfim, eles estão aqui. Aí eu estava pensando, né? Aí saem declarações pela democracia, democracia. Gente, eu já disse isso uma vez, né? Quando a gente fala muito de água, é porque está faltando água. Eu pergunto, está faltando democracia? Onde está faltando democracia? É na liberdade de expressão. As pessoas estão com medo de se expressar. É na inexistência de um inquérito que não seguiu devido ao processo legal, em que o próprio ofendido é que abre o inquérito, investiga, julga, denuncia, executa, com ausência do Ministério Público. Isso é falta de democracia. É um ato antidemocrático. Porque criaram-se aí chavões, atos antidemocráticos, que não é arrancar a bandeira do máximo, como fizeram em Curitiba, pisar em cima, tocar fogo. Não. É criticar as instituições ou criticar o Supremo. Isso é ato antidemocrático, como aconteceu com os oito empresários. Então, é no calor da campanha eleitoral que se dão significados diferentes a certas palavras. Ora, democracia é obedecer rigorosamente o que está na Constituição, ipsis literis, tal como se lê. Ninguém recebeu voto para interpretar diferente do que está escrito, do que quiseram os constituintes. Escreveram muito claramente. O doutor Ulisses insistiu nisso, Constituição cidadã, porque todo mundo entende. Basta ler e entende. E se faz, se cria um chavão, atos antidemocráticos, conversa de botiquim digital, ato antidemocrático, meu Deus. Mas, enfim, eu acho que depois que passar tudo isso da eleição, as coisas vão se acalmar e as águas vão ter que encontrar os seus devidos caudais, o leito dos rios democráticos. Não há como contrariar a lei da gravidade. E a lei da gravidade institucional e política é regida pela obediência à lei, a lei maior, que é a Constituição, os direitos e garantias individuais, o devido processo legal, a liberdade de expressão. Bom, vamos em frente. Ainda falando de eleição, eu vou comentar aqui porque eu vi um fato lá no meu estado, lá onde eu nasci. Eu já vivi mais anos em Brasília do que no meu estado natal, lá no Rio Grande do Sul. Hoje, um fato que diz respeito ao que vocês devem ter notado. Em quase todos os lugares, há tantos candidatos ao Senado que, na verdade, cada candidato não representa uma ideia, uma doutrina, uma facção. Pode representar um partido, mas só o rótulo. Então, na verdade, são duas grandes facções. E, às vezes, uma delas se fracciona de tal maneira, e a eleição para o Senado é majoritária, não é proporcional, não soma. Quem tiver mais votos vai ser eleito senador. Aí aqui tem dois, de uma mesma ideia, e aqui tem cinco. Aí os cinco se dividem tanto que um dos dois ganha, sendo que a soma de dois é muito menor que a de cinco. Deu para entender? Então, caso lá do meu estado, Rio Grande do Sul, hoje uma candidata do Partido Progressista, que tem candidato a governador também, a vereadora Nádia Gerhardt, era candidata ao Senado. Aí ela fez um anúncio renunciando e dizendo que ela renuncia para fortalecer a candidatura do general Mourão para o Senado. Agora, tudo bem, pode acontecer em qualquer outro estado esse tipo de coisa, mas é bom que as pessoas saibam que isso não significa que quem for votar nela, o voto dela para a senadora vai ser transferido na apuração para o candidato Mourão. Não vai. Os votos nela, que renunciou, agora que não há mais tempo de mudar os números, a programação que está lá na urna eletrônica, que está em todo o processo, vão ser anulados. Ela manifestou pessoalmente o desejo de não ser mais candidata. Comandante Nádia Gerhardt. Então fica esse aviso. E eu tive que entrar no site da Justiça Eleitoral para saber se era verdade, porque é tanta coisa. A história de primeiro tem que confirmar se é aquele voto mesmo, depois vai vir a confirmação final. É meio, tem sinalzinho assim, acústico, que é difícil botar isso na cabeça do eleitor, porque o eleitor só vai votar uma vez, agora só vai votar de novo dentro de dois anos, já não esquece, já não lembra mais se é o sinal curto, sinal longo. Bom, eu falei do sul, tem mais uma boa notícia lá do sul, lá do aeroporto de Florianópolis. Está lá já a concessionária, se chama Floripa Airport. Anunciou hoje novos voos, não tinha voo para Salvador, não tinha voo para a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e um voo para a Argentina, para a rica cidade de Córdoba. E vai começar agora já a confluência de turistas para a Ilha de Santa Catarina, e principalmente turistas argentinos. Estou contando isso porque eu falei outro dia da TAP, que se interessa em investir no Brasil, que é um grande mercado para as companhias aéreas. É a pujança do Brasil que atrai esses investimentos, que criam empregos aqui, ao mesmo tempo que pagam impostos. Falei em pujança? O Banco Central agora constatou que nos últimos 12 meses a inflação foi 7,3. Já está menor que a dos Estados Unidos. E neste ano, até o fim do ano, prevê 5,8. Eu lembro de quando era 5 mil por cento ao ano. Aí veio o plano real. Governo Itamar Franco. O PIB, o Banco Central está prevendo 2,7, cada vez subindo mais. Europa e Estados Unidos baixando. Eu acho que vai dar no mínimo 3, 3%. Mas vejam só que interessante. Indústria subindo 2,4%. A indústria dá muito emprego. Serviços subindo 3,4%, que também dá muito emprego. Comércio subindo 1,8%. O agro estável. Falei de muito emprego. 278 mil e 600 vagas novas de carteira assinada no mês de agosto. Só neste ano, novos empregos em carteira assinada, um saldo positivo de mais 1 milhão e 800 mil. De Brasília, Alexandre Garcia.